Você vai conhecer agora um pouco da história de Odetinha, uma carioca que morreu aos nove anos e acabou de ter suas virtudes heróicas reconhecidas pelo Papa Francisco. A reportagem é de Natália Trotti. O enorme carinho de Maria Cristina com Odetinha não é de agora. Tininha, como é conhecida, foi amiga de Odete. Elas estudaram juntas no Jardim de Infância e também frequentavam a Basílica Imaculada Conceição, em Botafogo, bairro onde as duas moravam na Zona Sul do Rio. Hoje, aos 91 anos, Tininha aguarda muitas lembranças da amiga. Ela vinha lá em casa, ela adorava brincar de boneca também, nove anos, sete anos, oito anos. Aí ela vinha aqui em casa, uma perfeição de menina. Ela era assim, travessinha para a idade dela. Mas uma das coisas que mais impressionava era a consciência do, por exemplo, ela era rica. Às vezes ela ia de carro para o colégio. Ela pediu o motorista para largá-la duas quadras antes, para não mostrar que ela vinha de carro. Ela vinha de condução. Aos sete anos, Odetinha começou a frequentar a Basílica Imaculada Conceição, aqui na praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio. Ela vinha todos os dias para rezar e gostava de sentar bem aqui, neste banco, em frente à Santa Terezinha, de quem era devota. O pároco da Basílica Cônigo Marcos e William explica que Odetinha nasceu em Madureira e se mudou para Botafogo quando a mãe se casou com o padrastro após ficar viúva. E já a partir de terra idade, começaram a perceber que Odetinha tinha uma predileção muito grande pelos pobres. Então ela abria as portas de sua casa pedindo que os pobres entrassem. E com os funcionários da casa, ela pedia que todos eles, no período do Natal, eles se sentassem à mesa e fizessem juntos a ceia de Natal. Odetinha morreu de tifo, uma doença causada por uma bactéria, em 1939, com apenas nove anos. Odetinha, com a sua doença, com o seu drama, ela sempre passou a tranquilidade. E dizia no final, antes de dar o seu último suspiro, Jesus, que o Senhor me leve para eu viver com o Senhor por toda a eternidade. Os restos mortais de Odetinha estão aqui na Basílica da Imaculada Conceição, onde muitos devotos são recebidos. É uma benção para nós termos a Odetinha como venerável, tendo sido reconhecidas as suas virtudes heróicas. É uma paroquiana nossa e, ao mesmo tempo, desta paróquia, Odetinha ganha proporções ilimitadas e sendo reconhecida pela Igreja Universal como digna de nossa veneração. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.